Olá, hoje vamos falar sobre 5 passos para aumentar o desejo sexual na mulher. O desejo sexual das mulheres depende em grande parte de sua saúde física e mental. Um dos primeiros sinais de excitação nas mulheres é a lubrificação vaginal, que equivale a uma ereção nos homens. Quando as mulheres estão nervosas, cansadas, deprimidas na menopausa, com raiva ou enfrentam problemas conjugais, esse desejo pode ser reduzido, portanto, para tratar a perda da libido, é necessário considerar todos esses fatores. Como aumentar a libido na mulher? Um praticar exercício físico. O exercício físico regular pode melhorar a condição física, a disposição e a autoestima das mulheres e ajudar a melhorar a lubrificação e a irrigação dos órgãos genitais. Além disso, durante o exercício, o corpo libera hormônios como epinefrina, norepinefrina e endorfinas para fornecer energia, prazer e bem-estar. 2. Fazer exercícios de queijão. Esses exercícios podem contrair e relaxar os músculos pélvicos localizados na vagina. Aumentar a quantidade de sangue que chega a essas partes e melhorar o tônus desses músculos, alongam o canal vaginal e eleve o colo do útero para que o pênis não lhe cause muitos danos. Além disso, existe a técnica de pompoarismo que pode melhorar o prazer sexual, aumentar a libido e prevenir problemas como incontinência urinária ou fecal. 3. Comer alimentos afrodisíacos. Alimentos como pimenta, cúrcuma, gengibre e ginseng ajudam na produção de hormônios, melhoram a circulação sanguínea e são propícios ao contato próximo. Devem ser consumidos todos os dias, se possível, todas as refeições para obter o efeito desejado. Uma outra possibilidade é recorrer a chás ou suplementos para apimentar a relação. 4. Aumentar a lubrificação íntima. Uma boa estratégia é aplicar algum lubrificante íntimo à base de água na área genital antes ou entre o contato íntimo para reduzir o atrito entre a pele. O que pode incomodar alguns casais. Produtos à base de água devem ser preferidos e relações sexuais na banheira ou piscina devem ser evitadas. 5. Conhecer seu próprio corpo. A masturbação ajuda a mulher a se conhecer permitindo identificar a localização do ponto GI do clitóris, o que é muito importante para orientar o parceiro para estimular, de forma a chegar mais facilmente ao orgasmo. Dicas de suplementos para apimentar sua relação. Tesão de vaca. É um poderoso afrodisíaco que está enlouquecendo os brasileiros por aumentar o tesão instantaneamente após o consumo. Femigel. Aumento da sensibilidade vaginal. Libido sexual insaciável. Orgasmos reais e mais poderosos. Aumento da lubrificação vaginal. Vou deixar na descrição os sites onde vendem os produtos. E aí gostaram? Quem gostou curte, compartilhe, comente e se inscreva no canal. E aí and Corrado. E aí E aí